Música Terminam na próxima segunda-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. São quase 240 mil vagas para cursos técnicos e profissionalizantes. As inscrições podem ser feitas pela internet. Podem participar estudantes que fizeram o Enem em 2012. De Brasília, Leandro Alarcon. Música